Olá, tudo bem? Aqui é o Carlos Araújo e esse é o nosso Tributos em Focos, o nosso projeto em que a gente fala de tributário, mas não um tributário que você está acostumado a ver na faculdade, nas lives ou em qualquer outro meio, não. Aqui a gente quer falar da coisa simples, prática, para ajudar você, empresário, com o problema que você tem no seu dia a dia, porque além da morte, uma segunda coisa no Brasil é certa, você vai pagar tributo e vai pagar muito mais. E os meus convidados hoje aqui, na verdade não são convidados, são colegas de bancadas, é André Telles, que é consultor tributário. Tudo bem, André? Tudo joia, Carlos, tudo bom? Peguei você bebendo a água aí. Exatamente. Daniele Fraga, também consultora tributária e Tainá, tudo bem? Vocês, Tainá Braga, tudo bem com vocês, né? Nosso bate-papo de hoje promete, né? Um assunto muito interessante, que é a discussão do IPI na revenda de produtos importados, que já chegou ao Supremo Tribunal Federal e já tem, no momento em que a gente grava esse conteúdo, o voto do ministro Marco Aurélio. André, devo ficar feliz com o voto do Marco Aurélio ou não? A gente conversou um pouquinho antes dos bastidores sobre isso. É interessante que não é que chegou no Supremo, né? Voltou para o Supremo. Ah, voltou, voltou para o Supremo. Voltou, que no Brasil é interessante essa questão, né, Carlos? A gente conversa muito de direito. Eu pedi, licença, para fazer um comentário rápido. Quando eu estava, na época, numa empresa multinacional e eu reportava para um chefe inglês. Então, os valores tributários são muito grandes, né? Eu não quero preocupar. Como pode toda discussão no Brasil, milhões e milhões e milhões de dólares envolvidos. Então, toda vez ele vinha aqui, dois em dois meses, bateu um papo comigo sobre os processos e eu explicando para ele. Ó, teve decisão, teve sentença ali. Aí acabou, né? Falei, não. Aí acabou, né? Não. A recurso original acabou, não. E agora acabou? Não. Teve rescisória. Porra, rescisória aí. Começou tudo de novo. Então, no Brasil, aquele negócio, os assuntos são eternos. Hoje estão tentando botar uma parte de calma nesse assunto, porque ele está sendo analisado sobre o formato da repercussão geral. que foi uma estrutura que foi criada para acabar essa confusão no Brasil, para dar uma decisão de uma vez por todas. E, agora, voltando à sua pergunta, a questão de Marco Aurélio, eu não gosto muito quando os julgamentos começam pelo Marco Aurélio. Eu tenho um trauma disso. Porque todos os julgamentos com o Marco Aurélio, e não sei se vocês lembram, eu sou um pouquinho mais velho, ele é primo do Collor de Melo, ele virou ministro no governo Collor, sempre foi muito garantista e a favor do contribuinte. Se você olhar o histórico, o Marco Aurélio não tem decisões contrárias ao contribuinte na sua maioria. Então, quando começa com ele, dá um ânimo, cara, tem todo mundo animado, feliz, pô, agora vai. E aí, inclusive, coi, 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 coi. Igual a frase, hoje sim, hoje sim, depois hoje não. Mais ou menos isso. Daniel, então vamos lá. Isso chegou, quer dizer, como o André falou, voltou para o Supremo Tribunal, é um tema muito relevante aos importadores, que talvez agora o que se quer é botar uma pá de cal. O que é esse assunto? Então, esse assunto, ele é basicamente o tratamento do IPI na hora do, quando você importa, você paga o IPI no desembaraço e na hora que você vai revender essa mercadoria, você vai pagar novamente esse IPI. Então, vai ter uma duplicidade nesse IPI. Então, é basicamente essa segunda fase de pagamento do IPI, que é a discussão. Na hora do importador que revende. Não é o importador que industrializa, mas é o importador que vai somente revender. E aí, ele está pagando hoje um IPI sobre essa revenda. Entendeu? Eles estão equiparando essa revenda a um produto industrializado. É isso que está acontecendo hoje. Mas, então, a discussão é sobre a isonomia, porque o industrial não tem esse primeiro IPI que o importador tem. Esse é o debate, então? Se eu não me engano, artigo 150 da Constituição Federal. Exatamente, exatamente. A gente está tratando vários pontos de isonomia, de competência. A gente está tratando aqui vários pontinhos da competência também desse tributo, da finalidade desse tributo. Isonomia entre os produtos nacionais e os importados. Então, isso tudo tem uma diferenciação. Entendeu? Acaba que hoje, quando você tem um IPI sobre a revenda, o produto que está sendo importado acaba ficando em desvantagem ao nacional, né? Então, assim, estou falando até um pouquinho mais. Mas é basicamente isso. São vários pontos que a gente... O imposto do IPI, a gente trata da união de competência e também, quando acontece na revenda, você pode acontecer de estar insurgindo na competência dos estados também, que é o ICMS. Então, tem vários pontos de discussão nesse ponto de revenda, IPI sobre revenda. Tainá, e qual é a finalidade do IPI sobre a revenda nos importados? Assim, tecnicamente, por que ele existe? Por que ele existe, Carlo? Ele existe para ser... É uma tributação que é subsequente ao ato de industrialização. Então, quando um importador realiza uma importação, ele faz, às vezes, do exportador dele e paga o IPI no ato do desembaraço aduaneiro. Portanto, ele é equiparado a um industrial, no caso da importação. Agora, quando ele revende, se não houve nenhum processo de industrialização, não há por que equiparar ele a um industrial novamente, porque ele já foi equiparado no momento do ato que ele desembaraçou aquela mercadoria. Então, a finalidade dele, do IPI, é quando há a industrialização. André, a discussão aqui, o argumento mais importante é equiparar esse importador ao industrial e acaba sendo contrariado o princípio da economia, porque, como a Tainá mesmo disse, muitas vezes, o importador não fez nada, não industrializou, não fez nada que está lá no código do decreto do IPI e ele já sofre com a tributação pelo imposto de importação. Não é isso? É. O que acontece? É bom a gente pensar um pouquinho no contexto, né? Sempre é bom. A gente vai na linha da legislação, isso é bacana, a gente esquece o contexto quando foram feitos essas decisões, definições. Verdade. A questão do IPI, ela é diante da Constituição, né? E qual a finalidade? Proteger o mercado nacional. Sim. Vamos pensar no contexto. A gente começa a importar, começa a abrir o mercado e, de repente, vem aquela enxurrada de importações e o cara fala, poxa, eu não consigo competir com isso porque ele não paga esses tributos. E temos que lembrar as funções dos tributos também lá atrás, a parte que a gente chama de parafiscal, né? Parafiscalidade. A gente paga imposto de exportação, importação. O IPI, ele tem funções de regular mercado, muito mais do que arrecadatória. E é um mecanismo que o governo usa para regular mercado. Ele sobe IPI, desce IPI, muito rápido e sobe e desce também imposto de importação muito rápido e daquelas brigas conhecendo a OMC. Foi a ideia que ele pensou. Primeiro que o Tainá falou, uma coisa que eu nunca tinha pensado por esse lado, Tainá, muito bem colocada, que a gente deve fazer, às vezes, do exportador. Eu nunca pensei. Pô, é isso mesmo. Ele está suprindo o cara que exportou lá como industrial. Então, chegou uma mercadoria importada. Ela foi industrializada em algum lugar do mundo. Isso. O mundo todo, Carlos, geralmente, o que eles fazem? Eles exonem as exportações para melhorar o quê? A balança comercial em gastos de vida. O Brasil é igualzinho. O Brasil é igualzinho. O mundo todo faz isso. Ninguém, eu não conheço um país que tributa exportação. Alguns casos na Argentina, alguns produtos na China, mas é regulatório também. Para poder segurar o Brasil. Isso. Para poder manter dentro do mercado. O Brasil foi um mecanismo desse com álcool, para segurar o álcool. Na atualidade, tem algumas situações para armas e munições, fumos, mas, geral, não tem nada. Então, chegou lá, o cara bateu aqui no Brasil sem IPI. Ele não tributou lá. Então, tem importação que regula, que aí você até começou comigo mais cedo e me deu uma aula sobre isso, que tem as questões da OMC, que eu não pensei muito nisso. Então, o Brasil não pode pesar muito na importação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pesar dentro, porque dentro a OMC não mexe comigo. Exato. O que vai acontecer? Se eu pego o EV na importação, e você falou muito bem isso, eu não estou mexendo com a OMC, estou sendo um país, como eles dizem, os portos abertos às relações amigas. É, porque a carga tributária é um dos elementos. A minha carga tributária no Brasil é alta, é 35%. Mas o produto é zero. Aí você fala, não, meu produto é simples. Então, não tem porque você taxar meu aço nos Estados Unidos se eu não taxar. É, isso. E aí, eu trabalho com tributos internos. Eu fico com o IPI, naquela cacetadinha no começo, que não é a mais pesada, a da importação, e pego o pesado, o chamado segundo IPI, o complemento do IPI. Porque esse é pesado, porque quem vai comprar dele não vai pegar isso, vai ficar como, não vale nem um custo, porque você não vai poder aproveitar aquilo. Você vai chegar e entra no preço do produto e toma um ferro. E você pode botar ele lá em cima ou não. Então, a função toda é essa da regulação de mercado. A gente tem que observar essa função, da parafiscalidade. E o impacto bom que vem, como ele vai integrar o custo do produto, e vai participar na formação do preço, ele vai impactar em toda a cadeia tributária daquele produto. ou seja, você importou um vinho, né, a turma do vinho, quando você abre o seu vinho e botar na tacinha ali, você está tomando a cacetada de IPI dentro, você não está nem lembrando disso. Realmente é assim. É, tem produtos, tem produtos absurdos com isso. Dani, a questão do IPI, assim, já que ele não fez nada, ele foi estruturado para incidir sobre a industrialização e na importação, como a Tainá bem falou, não existe. Fica claro, então, que o IPI sobre a revenda de produtos importados implica numa bitributação, né, o que no Brasil não é nenhuma novidade, né? Fica bem claro essa bitributação, porque o importador que revende, ele paga duas vezes o IPI em dois momentos, no desembaraço e no momento dessa revenda, né? Então, fica bem claro. É, e no caso do desembaraço, ele não tem nenhuma margem de lucro, né? Ele colocou lá, a base de cálculo é outra, mas quando ele paga numa segunda etapa, que é a revenda dele, já incidiu ali a margem de lucro dele, então é uma bitributação ainda incidindo sobre um outro imposto que é o imposto de renda. Sim. E na hora, não só no imposto de renda, não, e também, quando você revende, o imposto que existe é o ICMS, é função de competência dos estados. Então, você vai estar pagando também o ICMS sobre esses produtos. E aí, você vai estar pagando o IPI sobre esses produtos na revenda. Então, é assim, é um completo desconexo, sabe? Então, é uma bitributação, sim. Seja pelo fato do próprio IPI, ou seja pelo fato de você já estar pagando o ICMS tão bem. Que é até um dos fundamentos do Marco Aurélio, na hora dele dar os votos dele. E pior ainda é que não houve nenhum processo de industrialização nessa fase do desembarado. Nenhum, não, só foi equiparado. Na verdade, o que eles estão fazendo? Eles estão equiparando o negócio jurídico a uma industrialização. o próprio ato do negócio jurídico, a revenda em si, virou industrialização porque eles precisam arrecadar. Essa é a realidade. E a gente está falando de um caso, de um problema que é milionário, para não dizer bilionário, né? Então, a gente está falando aí de um probleminha que eles estão resolvendo que é bilionário e atinge muitas empresas no Brasil. Muitas empresas pagam hoje essa bitributação. Tainá, e no caso da importação por conta e ordem, quem é o responsável pelo pagamento disso? Porque até então a gente está imaginando que o importador é ele o direto, ele que vende. Mas e quando tem uma operação intermediada aí com conta e ordem? Quem é o responsável por esse pagamento? Nesse caso, é o real adquirente da mercadoria, vai ser responsável por toda a cadeia tributária da importação e ele faria a jus então a essa discussão, no caso, para não incorrer nessa bitributação. Pois é, mas aí então a gente colocou mais uma figura na cadeia. Eu tenho a trading que importa quando repassa, não quebra a cadeia do IPU, que é um termo muito utilizado, repassa para o adquirente que recebeu, que não industrializou, não fez nada, como a Dani falou, só está equiparado ao negócio jurídico dele, que quando ele vende ao consumidor dele lá, também tem IPI. Também tem IPI, exatamente. É uma ficção, né? É uma ficção legal nesse caso. É justamente o argumento utilizado pelo ministro Marco Aurelio justamente nesse sentido. Não há como a gente usar essa ficção legal em dois momentos, né? Então, é nesse sentido mesmo e como a Dani falou também, com relação à dupla incidência invadiria a competência do Estado. Então, basicamente, são esses dois principais argumentos do ministro Marco Aurelio. André, a Tainá trouxe para a gente aqui um negócio que está fazendo uma boa reflexão que é o porquê do IPI, por que cobrar o IPI do importador. E eu lembro de uma discussão de que o IPI não existe para a pessoa física, porque ela não industrializa nada, ela não faz nenhuma transformação, por que ser equiparado? Mas a partir do que a Tainá falou no começo do vídeo aqui para a gente, na verdade, o IPI está sendo cobrado porque lá fora não foi cobrado, né? Essa foi a construção bacana, que eu também nunca tinha pensado nesse contexto, muito bem colocado, e isso é bacana, a gente aprende todo dia, mas, assim, tem aquela função da regulação, justamente isso, isso é questão da equiparação, né, cara? Estamos numa situação que foi criado, um fato gerador por uma lei, né, criou um tributo, foi criado um tributo chamado de IPI, porque acho que o nome está até errado, deveria ser outro nome, porque IPI impôs sobre produção industrial, então, se você não produziu nada, aí o cara diz, não, mas você comete o fato gerador de produção industrial mesmo sem produzir, isso foi feito por lei, então, assim, exatamente, o Brasil é muito engraçado, cara, é um país fantástico. Para quem é elego, não deveria ser por lei, o fato gerador? Cara, assim, eu acho que você tem que criar um imposto na Constituição Federal, que a gente está lá criado, que é lá que vai criar atributos, você não pode criar atributos sem ser por lá, ou recomplementar para poder definir, a ver recomplementar define, né, mas os tributos são criados no sistema financeiro nacional, e lá deveria ter, assim, imposto, imposto de equiparação, não sei qual o nome que eles queriam dar, incidirá imposto de equiparação sobre pessoas que revendam produtos importados, uma coisa desse tipo. Agora, você chegar, pegar um imposto sobre produção industrial e dizer que a pessoa que revende um produto industrializado só porque ele veio do exterior, você cometeu o fato gerador do tributo, aí tem alegações que falam, ah, não, mas aquele IPI que você pagou no começo, você aproveita ele e isso é um investimento. Então, na verdade, é um IPI só que você paga em duas partes, ou seja, a Receita Federal é muito criativa, e eu sempre rogo aquela sua frase, Carlos, é perfeita, né, o Brasil não é para amadores, não é, não. Porque o cara pega, imagina a situação, você está lá, eu sou um, eu vou montar, eu sou um estrangeiro, vou montar um negócio no Brasil, Carlos, eu vou trazer equipamentos da China para cá, quero montar um CD gigante do Espírito Santo, todos os benefícios, monta para mim minha estrutura tributária toda que eu vou decidir nisso aí, logística e tributária. Aí você fala, o cara começa a ver aquelas planilhas intermináveis, com um monte de vai e vem, o cara, qual é essa, bicho? Como é que eu pago isso aqui? Aí você vai dizer, não, e esse pedaço aqui depende da margem que você vai colocar. Exatamente. A margem. É a margem que você, mas essa margem não é meu lucro? É, mas seu lucro, nesse caso, também vai ser base de ICMS, de PIS e COFINS, de IPI, tudo isso. Então, quando a gente pensa no preço, a gente fala assim, o valor da operação, o valor da operação está cheio de coisa embutida, nesse contexto. Então, assim, ficou um negócio absurdo, e aí os argumentos da Receita Federal são incríveis, a gente se põe. Pois é, e aí cria alternativas criativas, né, de você joga tudo na importadora, na trade, sangra a trade, sangra a importadora, bota numa pequena margem lá e cria mais personagens na cadeia, tudo legal, tudo dentro da legalidade, pagando os tributos e aonde a coisa vai efetivamente acontecer é que você coloca a maior parte da margem. Por quê? Porque o sistema é complexo, estima-se que 5% do PIB brasileiro seja para controlar e administrar atributos. Exatamente. É um absurdo. É isso aí. Você tem 10 empresas que gastam, uma empresa médio-porte em diante, gasta pelo menos 2 mil horas só cumprindo a obrigação acessória e gasta, com mão de obra, 60 bilhões para transmitir documentação para a Receita, cara. Isso é um negócio absurdo. É um escárnio, é um escárnio. A gente pode estar acontecendo, é muito claro na minha cabeça, é que essa ficção legal que eles fizeram, que essa revenda, essa comercialização, ser equiparada à industrialização, fere completamente aquele princípio da isonomia e também, um outro ponto, que até o Marco Aurélio botou, ele coloca como fundamento dele. não dá para dar tratamento diferente entre os produtos nacionais e os importados, porque o Brasil é signatário de vários acordos comerciais, vários, entre eles o próprio acordo GAT. Então, assim, não faz sentido um produto nacional que já foi nacionalizado, quando veio o IPI, o primeiro IPI, que é ali no desembaraço, é que a gente chama daquela nacionalização do produto. Então, a gente vai conseguir equiparar aquele produto que veio de fora ao produto que é daqui de dentro industrializado, então, a gente está equiparando com este imposto IPI. Aí, quando a gente vai revender sem uma industrialização, somente por uma ficção legal, a gente bate de frente com vários acordos que a gente assinou. Isso o Brasil, falando em nome do Brasil, né? O Brasil assinou vários acordos, então, a gente dá um tratamento completamente equivocado, um tratamento que é que o Brasil está sendo completamente em desacordo com aquilo que ele assinou, entendeu, Carlos? Então, é um ponto de reflexão. Pois, por que isso? Por que que o produto importado tem que ser mais caro? Por quê? Se tem que, eu acho que tem que ter aquela igualdade, porque se o nacional importado, se você assinou que tem que ser igual, que tem que, que eles têm que ter o mesmo peso, não faz sentido ser diferente. Inclusive, no GAT, nesse acordo do qual o Brasil é signatário, tem um pacto de um tratamento não discriminatório. O que que seria esse tratamento não discriminatório? Vamos exemplificar dois comerciantes, um que compra de fora do Brasil e um que compra dentro do Brasil. O comerciante que compra de um produtor local, ou seja, de alguém do Brasil, ele não vai pagar IPI na revenda. O importador que compra de fora, ele vai pagar IPI em duplicidade ainda, no desembaraço aduaneiro e na saída. Então, é essa a discriminação da qual o Brasil não pode cometer por ser signatário do GAT. E tem um ponto interessante, Carlos, é rápido. Já percebeu quantas vezes a gente ouviu a expressão ficção legal, velho? Eu estou pensando aqui assim, cara, que país é esse que tem ficções legais, são invenções na lei? Ah, é. Pois, André, e qual é o entendimento proferido pelo Marco Aurélio enquanto relator do caso? Bom, a questão dessa, até as meninas relataram bem alguns pontos e ele vai nesse sentido, realmente, da questão do ICMS incidir, da questão da isonomia e se você olhar bem, é um entendimento que ele já fala há muito tempo, há muito tempo. Depois, tem empresas que têm decisões para o SPI com trânsito julgado. teve um período lá atrás que toda empresa entrava com a ação no Brasil, vocês devem lembrar disso, e tiveram decisões favoráveis nesse sentido, em que não deve incidir o IPI no comprimento, que ele é inconstitucional. Na revenda. Inconstitucional o IPI da revenda, porque foi criado em desacordo com o artigo da Constituição Federal. Esse entendimento dele, bem simples, assim para a galera sacar, é inconstitucional, se esse IPI é uma ficção que não existe, eles usam o astro do CTN, usam o astro da legislação do IPI, mas não devem incidir. E, por questão política, em 2014, 13, começou a vir ao jogo, inclusive tem muitas ações com ações em andamento ainda. Sim. Com liminares válidas, concedidas, porque há anos atrás, bota assim, há 10 anos atrás, tinha um movimento todo, o entendimento do Supremo, do STJ, do Supremo, porque o STJ disse que não era com ele, e foi muito para o Constitucional o assunto, o que é Constitucional mesmo, dizendo que ainda vinha desse ciclo de CPI. Politicamente, começou a fazer umas avaliações, controlar, e o Supremo virou, começou a dizer que não, que ele é Constitucional. Viu aquela base do Supremo que ele é Constitucional, e começou a cair algumas liminares. Só que a grande maioria das empresas hoje que entram com ações estão com liminares válidas. E algumas empresas têm ações dessas transitadas em julgado. Algumas vendem no mercado isso, dizem comercialmente que faz comigo, importa comigo, porque eu não vou eliminar. Eu tenho decisão transitada em julgado. Isso. E engraçado, então assim, olha o que o seu lembro aconteceu, cara. Tem situações agora que a gente tem que ver, e talvez estresse muito para quem está ouvindo e vendo a gente, é um. A gente está debatendo muito, e aqui é o consenso. Esse PI é errado. A gente entende que é errado. Não é só porque tese é bom para a gente, que tem. Demos aqui vários argumentos a Dani, a Tainá, do porquê que ele é errado esse PI. Esse é o ponto. Mas estamos acompanhando o Supremo, que ele está revendo o assunto. Infelizmente, começamos com o Marco Olevo, que é positivo. A gente concorda com o pensamento dele, mas ele fala que ele é igual aquele tio velho no canto, porque eu vou apenas ser voto vencido, eu vou me posicionar. Ele faz muito isso. Ele se posiciona e quase sempre perde. Eu espero que seja refletido melhor e entendido essa questão, esse julgamento. E temos o ponto seguinte, empresas com liminares válidas em andamento, que eu acho que é mais fácil até resolver, empresas com ações apresentadas em julgado. Nesse sentido. Como é que vai ficar esse cenário todo? Acho que é isso que quem está ouvindo a gente quer saber BK, meu irmão. E aí, o que eu faço? É, porque assim, eliminar... Eliminar, né, Tainá? É eliminar. Pode ou não? Mas e a decisão transitada e julgada? Como é que faz? E aí? Tainá, vou passar a bola para você. E a decisão transitada e julgada? Como é que faz? Botei no fogo aí. Vamos ter que aguardar realmente o resultado dessa repercussão geral para tratar caso a caso. Dependendo de como transitou essa decisão em julgado, os efeitos disso é acompanhar. É um tema muito caro para quem já tem uma decisão transitada e julgada. Com certeza, tem que ter isso no radar e aguardar sair essa decisão. Exatamente. A jurisprudência do Supremo segue no mesmo sentido do voto relator do Marco Aurélio lá? Não, segue. Não. Infelizmente não. Infelizmente não, Carlos. Mas é que é uma discussão que já é antiga, como o André bem ressaltou. Então, já teve muitas decisões para todos os lados, dizendo que é constitucional, dizendo que é inconstitucional. Então, agora, agora não, desde 2016, porque esse recurso é de uma empresa de Santa Catarina que subiu para o STF em 2016. Então, agora, é um momento determinante de não ter mais essa contradição. A gente precisa ter uma certa segurança jurídica com relação a isso. Porque, hoje, nós temos jurisprudência e decisões para todos os lados nesse sentido. Pois é, Dani. Mas tem uma notícia boa e uma ruim. Quer dizer, a boa é que o voto do Marco Aurélio já foi dado, mas o Toffoli divergiu e o Moraes já pediu vistas. Se desde 2016 que o recurso está lá, a gente vai... A próxima Copa do Mundo a gente tem uma outra notícia, né? Pois é. Na realidade, está marcado, né, para... O novo... O novo julgamento, o novo plenário virtual entre eles está marcado. na próxima segunda-feira. Mas, no próprio voto do ministro, a gente estava falando aí sobre o histórico, ele fala que ele não ignora o histórico dessa celeuma, dessa questão. Ele não ignora isso. Mas ele quer trazer, ele fala assim, que ele quer trazer que essa ficção legal feita pelo Brasil hoje, pelos legisladores, pelo dia-a-dia tributário, essa ficção legal é completamente discriminatória. Ele quis trazer isso. Ele fala, olha, eu entendo que em 2014 houve um posicionamento, depois em 2016 mudou o posicionamento, mas hoje eu entendo que não há essa incidência na revenda porque é uma ficção legal criada e não há produtos industrializados. Não houve a industrialização nessa ficção legal. Só houve uma vontade de tributar. É isso que houve. Então, ele mesmo, ele até fala nesse voto que houve um verdadeiro desvirtuamento nessa criação dessa ficção legal. desvirtuamento. E botando uma pimentinha aqui ainda, voltando à questão do trânsito julgado, porque é bacana esse caso em que um lado da justiça corre mais que os outros. Tem discussões no Brasil desse jeito. Trânsito julgado, o Maranhão Supremo resolve decidir em repercussão geral ou o STJ tem recursos repetitivos. São as assunções que não conseguem botar uma decisão para os juízes seguirem, na verdade. tiver uma orientação para os juízes de piso seguirem. Tem a súmula no... Tem um decisão do Supremo, acho que tem uma 360, se eu não me engano. Isso aí, 360. Que ele fala de repercussão geral. Então, ele diz o seguinte, ações transitadas em julgado que tiverem sido julgadas depois do julgamento de repercussão geral, se o trânsito julgado tiverem sido antes do julgamento da repercussão geral, o trânsito julgado é preservado. Por quê? Tem uma coisa na Constituição Federal que fala o quê? De respeito à prioridade privada, a coisa julgada, né? Então, se você ficar na situação que você está sempre reabrindo as coisas julgadas, apesar de que agora a gente está abrindo a coisa julgada de novo, você tem uma insegurança jurídica maior do que a que já tem, apesar de você ficar muito ruim. Então, essas empresas que têm o trânsito julgado, Carlos, e têm de verdade o trânsito julgado mesmo, que algumas têm mais ou menos, alguns chamam sentença de trânsito julgado, chamam recurso especial de trânsito julgado, decisão do Supremo de trânsito julgado, mas tem o prazo da rescisória ainda. Então, as que têm o trânsito julgado de verdade, elas vão ficar com uma vantagem absurda, uma concorrência desoral, se o Supremo não tiver alguns entendimentos contrários a essa traçação. Se por acaso disser que é constitucional esse PI complementar, a gente vai jogar na mão de duas, três empresas, o... Eu acho que tem umas dez, vamos botar... Tem umas dez, isso aí. Um outro ponto também, André, que é importante a gente lembrar, é que tem casos já de empresas com trânsitos julgados negativos. Então, se esse posicionamento do Marco Aurélio funcionar, der certo, ó, Marco Aurélio tem razão, realmente, todo mundo foi junto com ele, ou a maior parte foi junto com ele. Quem tentou e não conseguiu lá atrás, você vai tentar de novo, seja por meio de uma nova ação, ou seja por meio de uma rescisória. Por quê? Porque o artigo 505 do CPC dá essa abertura, ele fala que o juiz deverá reanalisar novamente os casos de modificação do estado de direito ou de fato. Então, se você tem o estado de direito ou de fato, ele vai ter que reanalisar aquele caso. Mas aí vem o ponto, se tiver passado já o prazo da rescisória. E aí eu, Dani, entraria novamente com uma ação. Tentaria... Aí você entra por cinco anos para trás ou para frente? É uma boa pergunta, eu tentaria... Entendeu, Carlos? Como é que é a conclusão? É complexo, é complexo, mas assim, se for definido, se ficar definido que não há essa incidência e o contribuinte já tem uma decisão negativa, transitada e julgada, eu, se é meu cliente, se vem me perguntando o que eu faço, eu falo, vamos tentar novamente, porque mudou-se o entendimento, há um novo posicionamento, há um novo estado de direito, um novo fato, porque o imposto é contínuo, todo mês ele incide quando você faz essa operação. Então, eu tentaria novamente, por quê? E aí vamos deixar, vamos trazer uma nova discussão, deixa o juiz julgar para falar se é, e não a gente falar, olha, você não tem direito, realmente, não, você traz novamente a discussão, fala, olha, eu tive sim um julgamento negativo, mas o STF agora se posicionou positivo, então quem disse que eu não tenho esse direito? Eles falaram que é positivo e eu estou ainda operando, eu continuo operando, todo mês eu opero, então eu tenho esse direito, eu tenho esse direito, eu pediria sim os cinco anos para trás, mas se ele falar que não, ok, vamos tentar para frente, pelo menos. Não, e para frente também para trás, inclusive nesse ponto tem uma questão lá atrás, em julgamento de piso e cofins, que tinha uma época que tinha uma discussão de piso e cofins sobre o que incidia, se era faturamento, receita bruta, o que que era. E a empresa, uma empresa que eu trabalhava, ela tinha aderido ao parcelamento lá atrás de uma discussão de piso e cofins que ela tinha perdido. assunto bem parecido. Aí vem o Supremo e pô, fala que não, o que você perdeu lá atrás, eu concordo, o certo é esse. Aí a gente entrou com a ação, anos brigando, mas conseguimos de realmente chegar e rever o parcelamento e desconstituir aqueles valores, porque assim, eu não poderia renunciar ao direito qual se fundação, baseado em, é um termo técnico, baseado em preceito constitucional, etc. E o ponto também, né, André, que eles sempre argumentam, é certo, você fez um acordo com a União, você está assumindo a dívida, você assumiu essa dívida, você não tem que discutir mais essa dívida, então, esse é um argumento deles, que ele sempre fala assim, olha, você assinou o acordo aqui, você confessou, quer discutir o que agora? Mas, cara, eu confessei, ok, tudo bem, eu confessei, mas mudou-se o entendimento lá na frente, não faz sentido eu continuar pagando uma coisa que não é devido, mesmo confessado, porque não era devido. Tainá, qual o impacto disso tudo aí, chegando ao fim da batalha do STF? Esse tema, Carlos, é um dos casos que é tratado com muita atenção pela equipe econômica do governo, é um dos 25 casos mais sensíveis, porque essa decisão... 25? 25? 25 casos. Então, a gente tem 24 aqui para conversar ainda, porque é isso aí. Muito bom. Casos que estão tramitando na corte, aguardando repercussão geral, aguardando o fim da batalha. O julgamento do Supremo com relação a esse tema deve afetar no mínimo 700 processos, 700 casos que estão tramitando atualmente, então é muita coisa. É muita coisa. Sem falar nos futuros, né? Sem falar nos futuros, nos processos futuros. Exatamente. A gente está tratando aqui do que já aconteceu, discutiu-se, mas tem inúmeras empresas. no Brasil são 40 mil empresas que importam e exportam ou de um lado ou de outro, ou seja, mas está transitando nisso aí. 700 casos, significa que eu ainda tenho quase 40 mil pessoas que podem, e tem que discutir isso, tem que levar o caso adiante. Se não entrou até agora, porque achou que não devia, que não poderia, mas a decisão desse caso impacta diretamente na vida deles, né, Tainá? Perfeitamente, Carlos, é isso mesmo. André, e o que os importadores devem fazer nesse momento de incerteza? Porque agora a gente está aqui discutindo, vendo, vai para o que lado, mas o que tem que fazer? Assim, meu conselho sempre é aquele que a gente dá sempre, né? Tem uma discussão, tem uma fagulha de discussão, de possibilidade, entre com a sociedade de segurança e ver o que acontece. não aproveita. A minha orientação é assim, não aproveita a eliminar, mas assim, entra. Provavelmente, nesse contexto agora, os juízes devem estar suspendendo a tramitação para esperar o Supremo. Quando bota a repercussão geral e começa o julgamento, tem juízes que suspendem. Só que, assim, o juiz que pediu, o ministro que pediu vista é o ministro que, nesse momento aqui dessa agravação, está em via de se aposentar, né? Então, provavelmente, Carlos, ele não vai julgar antes de voltar. Aí, vamos esperar o próximo ministro, que vai entrar no lugar dele, para assumir esse caso. Então, a tendência é que a gente faça mais alguns materiais para frente. Falando sobre isso, né? Falando sobre isso. E temos que ver dois pontos. Então, assim, sugestão um, importador, entre com o seu MS para ver o que vai dar. Porque, se der, você está na onda. Se não der, você não perdeu nada, meu amigo. Entendeu? Outro ponto, que o governo vai ter que analisar muito bem isso. A depoência da decisão, você está criando um monopólio absurdo. Para dez empresas. Para dez empresas. Então, assim, isso tem que ser pensado também. Eu não sei como é que a associação ou o sindicato ou as federações de comércio exterior veem essa questão com que olhar, porque aí você vai ficar na mão de dez treinos. Para fazer a peça no Brasil. Hoje, hoje elas, o primeiro cartão de visita delas é, tem uma decisão transitada e julgada e algumas delas, eu já tive contato com algumas delas, diz, só aceita operações a partir de X milhões de reais. Abaixo disso, não me interessa. Então, é ali, é um divisor de água que só participa do clube do Bolinho ou mais forte. Exatamente. Então, isso é a coisa absurda, é uma canetada, o cara criou um monopólio no Brasil, esse é um ponto. E outro ponto também para se analisar, que eu já tive a oportunidade de me debruçar um pouco sobre o assunto na prática com algumas dessas trades, e no momento questionou muito, para quem foi que teve a decisão? Então, falando aqui de prática, um, você buscar a sua ação, outro, você é importador, você mesmo, o Carlos tem clientes, né, nesse sistema de importação, e o cara vai fazer conta e vai dizer, por que não, buscar uma trade que tenha a decisão de apresentar a sua ação? Claro. O que é absurdo, quanto maior a EPI, eu estou falando aí de, porra, muita coisa. Então, é que você falou que eles escolhem o que os vendedores querem. Você bate lá, meu amigo, vou importar aqui um milhãozinho de dólar, o cara não, um milhão de dólar eles não querem. É, o monopólio traz isso, né, o monopólio, o oligofólio traz isso, né, não é o mercado que decide, é ele quem decide o que quer, né. Exatamente. Então, o cara trouxe lá e foi o seguinte, a decisão, tem que ver, para quem foi dar essa decisão? A gente está falando de impostos indiretos, EPI é o que a gente conversou lá atrás, você se lembra, a gente falou de tributos indiretos, ou seja, quem paga, quem efetivamente paga, não é a pessoa que está recolhendo a guia, é o consumidor final, sempre. Exato. E outra coisa, é um tributo operacional, apesar de ele ser uma ficção, esse EPI é uma aberração, o que botaram na lei, só o Brasil exige na Ladesca. Eu pensei, o cara está na lei, mas é mentira, porque é ficção, eu posso estar errado, nem coisa que estiver errada, é uma coisa que não existe, né. É, é imaginário, é imaginário. Então, tem um caroço que não existe na lei, isso é bacana. Feito isso, como ele é operacional, e ele é não-cumulativo, e ele é, como a gente diz, não-cumulativo, então é o seguinte, ele está vinculado ao estabelecimento, cara. Então, assim, eu vi pessoa falando, ah, eu tenho essa decisão, eu comprei a empresa que tem decisão, eu vi isso. Teve três que comprou a empresa que tem decisão, e aí vai, vai pegar o benefício. Só que tem que ver aquele CNPJ, qual foi o CNPJ que teve aquela decisão? Isso é virou... A decisão virou um mercado. Virou um mercado. Falando de CMS ou de IPI, se eu tiver dez estabelecimentos na mesma cidade ou no mesmo estado, são estabelecimentos diferentes. Não é o mesmo. Eu tenho uma empresa que tem no Brasil todo, a decisão foi para qual? Só o CNPJ, para que ele? Específico. Então, assim, o importador que está usando, observa a decisão. Ah, a decisão foi no estabelecimento de tal estado, São Paulo, por exemplo. Meu irmão, vai ter que fazer para o São Paulo. Sugestão. Porque se os caras perderem isso aí, a receita vai bater nisso. Pela especificidade desse tipo de imposto, que é o IPI. Ele é operacional. Ele está vinculado... Operacional. Imposto de renda, não. Imposto de renda, não se sentia, ele está rolando. Mas o imposto decorrendo da operação, ele está vinculado onde a operação está sendo feita. Tem uma coisa que é relevante, a gente está discutindo isso tudo, foi parar no Supremo, mas o poder da caneta do imposto de importação e do IPI é do governo, por decreto, não é do Congresso, não é nada. Então, num dia é 35, no outro é zero. o governo que passar por lá e sentir a dor de precisar aumentar a arrecadação, considerando que o Supremo vai concordar com o Marco Aurélio, ainda tem um poder enorme na mão de qualquer governante que esteja lá de aumentar a carga tributária de forma a compensar toda a perda que ele venha a ter. Isso aí. É assim, por exemplo, uma das possibilidades que eu vejo muito forte é canetar o IPI de importação. O IPI de importação, né? Faz a conta por dentro, que a gente, assim, eu também já dei lá uma vez, carro de comércio exterior, eu fui brincar com meus alunos, assim, ah, vocês estão aí com o tempo, vamos aprender como é que calcula o pisco e qual é a importação? É isso, povão. Eu fiz no quadro, bicho, não, porque não coube no quadro da conta. Aí eles desistiam no meio. Então, tem que fazer essa conta reversa e os computadores da Receita Federal são muito bons, são os melhores do mundo, depois da Petrobras, se eu não me engano. Faz essa conta reversa e vai ver, a meu impacto é X, esse X vai para o IPI de entrada. E também estamos tratando, né, André? É muito importante que a gente está tratando essa decisão é uma decisão estritamente política, né? A gente não gosta muito de falar assim, ainda mais publicamente, mas trata-se de uma decisão política porque a gente está falando de um dos processos maiores do Brasil. Se não, um dos maiores. Eu acho quase o maior, mas... Um dos maiores. Um dos maiores. O caso é tão importante que o governo pediu para retirar esse processo da lista de... do plenário virtual e o Supremo indeferiu, o próprio Macorelli indeferiu, porque não, quer discutir isso, quer levar o caso adiante. Então, né, política... Estão dizendo que é técnico, mas é político na história, né? E como você vê que a questão da política é interessante, você vê o seguinte, é triste falar isso, né, mas... A gente torce para momentos de briga entre os poderes para que os nossos processos cheguem. Porque quando eles estão bem alinhados, principalmente Supremo e governo, dificilmente você tem alguma vitória para o contribuinte. Muito difícil. Você pode observar momentos de alinhamento de governo federal e Supremo Tribunal, pouquíssimo, mas quase nenhuma decisão favorável para o contribuinte. Momento de confusão desses poderes, parece que é meio vingancinha, né? Ah, você está aqui brigando comigo, então eu vou reconhecer o direito dele. Por exemplo, esse tipo. Você faz muito. Verdade. Gente, acabamos nosso tempo, que papo legal, hein? E um papo que tem muita coisa para discutir ainda, né? Que vem pela frente aí, a gente ainda vai ter muitas surpresas, a discussão do IPI na revenda interessa a toda a cadeia e ficou claro aqui que é uma injustiça, porque o importador não faz nada. O importador não industrializa. Se ele seguir o código do IPI lá, não tem nada daquilo lá que caracterizaria o recolhimento do tributo, exceto a ideia, a ideia não, né? A ficção jurídica de que ele é equiparado ao industrial. Então, na verdade, usou-se uma lei e o tributo para se fechar mais o país. Exatamente. É isso aí. Obrigado, hein? A gente tem que gravar mais conteúdos. E você que ficou aqui até agora, está vendo? A gente tem sempre debates práticos para trazer o dia a dia de tudo que está acontecendo para você. Obrigado, Tainá. Obrigado, Daniela. Obrigada, Carlos. Obrigado, André. Foi um prazer, Carlos. E até o próximo conteúdo, gente. Até mais. Um beijo. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto